O Projeto Encontros é uma parceria do metrô, é uma realização do metrô com gestão da Cinemagia. A Cinemagia ganhou a gestão da estação pública para gerir os espaços culturais do metrô que tem o nome de Projeto Encontros. O projeto visa instalar em 18 estações do metrô áreas de encontros com cultura de todos os gêneros. Música, artes visuais, exposições, fotografia, cinema, dança, música, oficinas culturais e também um espaço onde as pessoas podem se encontrar, ficar e fugir um pouco da rotina dura e pesada do metrô. O projeto ele já tem, ele foi inaugurado em 2010, então ele já tem dois anos de vida e nesses dois anos no Projeto ele na verdade não poderia ter um resultado melhor. As pessoas cada vez mais frequentam o espaço como local de novo, como local de referência para poder encontrar exposições e atividades culturais de qualidade dentro do seu dia a dia e o principal gratuitamente. Então é uma maneira um pouco de romper com a rotina pesada, dura que as pessoas têm no dia a dia. Geralmente o metrô as pessoas usam para ir ou para voltar do trabalho, cansadas. Encontrar esse espaço, encontrar com essas exposições, com essas atividades culturais, traz um pouco de alegria para o dia das pessoas. Esse é o objetivo do Encontros e o Encontros, desde agosto de 2012, ele conta para o Patrocínio dos Correios, que veio para engrandecer a nossa parceria e trazer cada vez mais conteúdos de qualidade e de melhoria para o espaço. Então é com muita satisfação que agora a gente conta com o Patrocínio dos Correios, para a gente poder dar continuidade a esse projeto que é tão bacana para a cidade de São Paulo.